Olá, pessoal! Salve, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Professor Samuca. Eu sou o Professor Samuca e nós estamos nessa série de vídeo-aulas sobre o Framework Spring, mais especificamente a camada de persistência, ou seja, o Spring Data. Se eu não me engano, esse é o nono vídeo dessa série e nos primeiros oito vídeos, o que nós vimos foi um pouquinho mais sobre o Spring, configuramos o banco de dados, criamos o nosso projeto com o Spring Boot, o Initializer, e nós começamos a entender um pouquinho mais o mecanismo, o que é um repository, o que é uma entidade, um serviço e tudo mais, e nós fizemos um primeiro CRUD para o nosso projetinho, que é uma aplicação super simplesinha de registros escolares. Então vamos retomar aqui o nosso diagrama de classes bem simplesinho. O que nós fizemos até o momento foi configurar o banco e criar um CRUD bem completinho aqui para essa parte, para essa classe de professores. Fizemos o mapeamento do objeto relacional usando o Spring Data para isso. Agora vamos começar a estudar relacionamentos a partir desse vídeo. Então nós temos aqui, por exemplo, uma classe disciplina e nós temos um relacionamento 1 para N e N para N com outras duas classes. Então vamos começar a codificar aos poucos essa parte dessa classe e a gente começa a tratar os relacionamentos. Então vamos lá, eu estou aqui no projeto aqui no IntelliJ, deixa eu vir aqui em Source, Main, Java, o que a gente vai vir é fazer o seguinte, nós vamos criar uma nova entidade, uma nova classe que vai ser uma entidade aqui no pacote de ORM, então cliquei com o direito, nova classe Java e eu vou colocar aqui disciplina. Muito bem, criamos aqui a nossa classe disciplina, não quero que ela seja no banco nesse momento. A gente viu nesse momento que a gente, para mapear, para que essa classe seja mapeada para o banco de dados, a gente precisa colocar um arroba entity aqui, com Java Persistence aqui, então a partir desse momento está mapeado. A gente viu também que podemos colocar uma tabela aqui, colocar essa anotação de tabela e a gente pode, temos algumas coisas que nós podemos mudar, por exemplo, o nome. Por padrão, se a gente não mudar o nome, o que o Spring vai fazer é pegar o nome da classe, deixar em letras minúsculas, em Snell Case, dividido o Camel Case, as letras maiúsculas por tudo minúsculo, mas dividido por underscore, por underline. Então aqui, como a gente fez o exemplo na classe de professores, que a gente deixou no plural, eu vou colocar aqui no plural também disciplinas, então a gente está fazendo dessa maneira aqui. Voltando aqui para o meu desenho, então basicamente é um nome, um semestre, e eu vou colocar um ID também associado à disciplina. Então eu tenho um ID long aqui, vamos importar essa classe long, eu tenho o long aqui, vou ter um ID, então a gente vai ter, por exemplo, esse ID do mesmo jeito, como que é parecido aqui na classe de professor, a gente vai ter esse ID, está voltando a palavrinha aqui reservada private. Muito bem, a gente vai ter também um private, é um nome, uma string de nome, e nós teremos aqui também o que eu coloquei, a descrição talvez, o semestre, poderia ter a descrição da disciplina, eu vou fazer com a descrição mesmo, que a descrição apesar que é inteira, não vou deixar sem descrição, vamos deixar aqui o semestre que vai ser um inteiro, por exemplo. Esse é um inteiro, vai ser um ou dois, opa, vou colocar o semestre aqui. Vou simplificar, pessoal, a gente vai simplificar aqui para não dificultar. Bom, muito bem, vamos lá, a gente precisa estabelecer na criação da nossa tabela, o spring mesmo, a gente colocando essas entidades aqui, vamos relembrar isso, o spring data só vai criar as tabelas automaticamente para nós, se a gente definir uma chave primária. Então, a gente define aqui uma primary key, colocando, por exemplo, ID. Então, a gente coloca aqui, por exemplo, ID, e a gente define uma chave primária. Mas, como a gente quer, de fato, ter um ID auto-incrementável, um ID único, a gente pode usar essa outra anotação, que é generateValue, certo? Valor gerado, a gente vai seguir a estratégia, que vai ser o generateType, não auto, a gente vai querer, na verdade, o identity, identidade. E outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode editar algumas coisas da coluna. Então, por exemplo, a gente vai querer que o nome, né, sempre tenha algum nome nessa parte da coluna, né? Então, uma coisa que a gente pode colocar é que, opa, nullable, false. Então, a gente não vai deixar ser nulo. A gente pode, eventualmente, deixar que tenha o mesmo nome, mas não pode ser nulo. Então, toda vez que você criar uma disciplina, tem que ser nulo. Então, a gente pode continuar aqui, completando com as nossas coisas, né, os getters e setters, como a gente fez. Então, primeiro, eu vou criar aqui um construtor. E nesse construtor, eu vou deixar o ID de fora. Então, eu vou deixar dessa maneira. Lembrando que, quando a gente usa o Spring Data, que por baixo usa o Hibernate, a gente precisa, por padrão, criar um construtor vazio. Então, eu vou criar aqui um construtor. Não dá para colocar select none. Dá para colocar sem nada. A gente poderia colocar, então, um deprecated, só para indicar que esse construtor a gente não está usando. Vai ser usado por alguém externo, né? Podemos deixar dessa maneira. Fizemos isso e, por padrão, aqui, vamos fazer também a quantidade de getters and setters, né? Então, code, a gente vem aqui, cadê? Generate. E a gente coloca aqui, ó, getters and setters. Eu vou colocar tudo. Só que aí eu vou tirar o setters do ID, né? O set ID aqui, que a gente não quer setar o ID na mão, né? Vamos colocar dessa maneira. O ID vai ser gerado automaticamente. Muito bem. Até nesse determinado momento, se a gente rodar isso aqui, vai funcionar, vai criar a nossa tabela para nós, né? Só que aqui a gente começa a querer tratar os relacionamentos. Então, a gente tem aqui um primeiro relacionamento a ser tratado. Então, um professor pode estar associado a N disciplinas e uma disciplina pode ter um único professor. Então, essa é a lógica. Obviamente, a gente poderia relaxar isso, falar que uma disciplina poderia ter mais de um professor. Isso é viável. Mas, para esse exemplo, a gente está colocando essa simplificação. Então, imagine que um professor pode administrar a aula em N disciplinas e uma disciplina pode estar associada a um professor. Então, vamos começar aqui na parte do professor. Porque nesse relacionamento, pessoal, vamos relembrar um pouquinho de banco de dados. Nesse relacionamento, de 1 para N, a chave primária, a chave, desculpa, estrangeira desse relacionamento fica de fato, né? A nossa foreign key, né? Nosso FK aqui, ó, foreign key, ele fica nessa parte aqui do relacionamento onde que é o many, né? Ou muitos. Fica nesse lado. Então, a primary key fica aqui. Ou seja, ela vai guardar justamente o ID da outra tabela do relacionamento que está de 1, né? Que seria isso aqui. Então, a gente precisa guardar o ID desse cara aqui. Então, uma coisa que a gente tem que fazer aqui, vamos falar uma coisa, né? Um private. Então, uma disciplina, ela pode estar associada a apenas um único professor. Então, a gente tem professor aqui, professor. Só que agora que vem a mágica, para a gente criar esse relacionamento, a gente precisa colocar e a classe, né? Seja mapeada bonitinho esse relacionamento do banco de dados, a gente pode usar uma flag aqui chamado one to many e many to one. Então, vamos pensar aqui. Um professor pode estar associado a muitas disciplinas. Então, um professor é um para muitos. One to many, um para muitos. Só que, no caso da disciplina, muitas disciplinas podem estar associadas a um único professor. Então, é o inverso. Então, muitas disciplinas, ou seja, any, que seria os muitos, podem estar associadas a um único professor. Então, o relacionamento desse lado, ele é o many to one. Então, desse lado, a gente tem que muitas disciplinas podem estar associadas a um único professor, né? A gente não está falando aqui que uma disciplina tem um professor. A gente está falando, nessa parte, olhando mesmo a cardinalidade, né? Muito bem, nós fizemos isso. Só que, do outro lado, agora a gente tem que fazer isso também, no professor. Só que, agora, no professor, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Nós teremos um outro private aqui. Só que um professor, ele pode ter uma lista de disciplinas. Então, de fato, o que a gente vai criar aqui vai ser um list. Então, a gente vai ter aqui uma lista de disciplinas, que eu vou chamar de disciplina list. Não, simplesmente disciplinas. E aqui, ó, deixa eu importar o list aqui do Java útil. E agora, a gente pode fazer o relacionamento ao contrário da cardinalidade. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Um professor, ele está associado a... Pode estar associado a N disciplinas. Então, one to many. Um para muitos. Então, aqui a gente tem essa anotação, que é o one to many. É isso que a gente tem. Nesse momento, se a gente fizer isso, você vai ver que vai dar certo em partes. Vamos executar aqui para ver o que acontece. Então, eu estou aqui na minha aplicação. Vamos dar aqui um play. Vai aparecer aqui embaixo. Aparecer aqui embaixo. E eu estou com um cisco no olho. Vamos lá. Está aqui o Hibernate. Vamos ver o que gerou. Era para ter gerado. Gerou um monte de coluna aqui, ó. Criou a tabela de disciplinas. Criou aqui, ó. A tabela intermediária. Olha só. Quando a gente coloca isso, os dois relacionamentos, one to many, many to one, ele está criando aqui para nós algumas coisas, ó. Vamos olhar o nosso banco, né? Criou dessa maneira aqui. Criou várias coisas. Vamos olhar o nosso banco agora. Eu estou aqui no nosso... No terminal. Então, eu posso dar um show tables. Agora, nós temos aqui, ó. Professores disciplinas. Então, ele pegou justamente o nome de cada tabela e colocou um underline, né? E essa vai ser a tabela de associação. Mas, veja bem. A gente realmente quer isso? Eu acho que não, né? Mesmo tendo esse relacionamento, a gente não quer criar essa tabela intermediária. Essa tabela intermediária seria mais interessante se fosse um many to many, né? Porque aqui, quando a gente volta, quando a gente volta aqui, se eu pensasse que seria uma classe aqui, uma tabela mesmo, o que a gente queria guardar para cada disciplina, a gente queria guardar o professor ID. Lembrando das aulas de banco de dados lá atrás, né? Então, professor ID. É isso que a gente quer gravar. A gente não quer criar uma nova tabela. Então, por padrão, essa criação não está legal, né? Não está legal isso. A gente pode ver um pouquinho mais a tabela professor. Vamos fazer uma descrição da tabela de professor, não, desculpa, de disciplinas. Então, disciplinas. Vamos olhar como que está. Faltou ponto e vírgula. Então, aqui a gente tem um int, que é uma primary autoincrementável, né? Nós temos aqui o professor ID. Até colocou aqui o professor ID que a gente queria, mas criou uma tabela a mais, que a gente não quer ter essa tabela. Então, para isso, pessoal, o que a gente pode fazer é o seguinte. Deixa eu diminuir. O que nós podemos fazer agora é o seguinte, ó. Na classe onde vai ser a detentora da chave primária nesse relacionamento 1 para N, ou seja, uma classe que seria a dona, ou o owner, né? O dono, ou a owning class, eles também falam assim. A gente pode fazer algumas coisas. Deixa eu pegar a minha colinha aqui para agilizar. Eu tenho a minha colinha aqui. E uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, olha, essa tabela desse relacionamento, né? Que é a minha tabela onde vai guardar a chave primária. Eu quero que a coluna de junção, você pode especificar essa coluna de junção. Por padrão, ele pega o ID, como mostramos aqui. Por padrão, pega o ID, como nós mostramos aqui. Mas o que você pode fazer é o seguinte, ó. A coluna de junção, se você quisesse especificar com outro nome, você poderia dar o nome que você quisesse. Aqui, ó, você pode dar esse nome aqui. Aqui você poderia definir o nome que você quisesse, mas aqui eu vou colocar um nome que seria mesmo professor ID. Note que isso já aconteceu, tá? Isso já aconteceu. Se você olhar aqui, ó, nós temos um professor ID que foi gerado por padrão, porque nós colocamos um professor, a chave primária é uma classe professor, né? É um objeto dessa classe. A chave primária tinha um ID inteiro e foi assim que foi feito. Mas a gente vai colocar dessa maneira. E outra coisa que a gente pode colocar aqui, se você quiser se fazer sentido pra você, você pode colocar aqui se essa chave primária pode ou não pode ser nula, né? Então, você tem que parar pra pensar um pouquinho na tua regra de negócio. Tem que parar pra pensar. Bom, uma disciplina, em determinado momento, eu posso criá-la sem associar em nenhum momento um professor? Você pode pensar isso. Então, aí você tá criando uma relação, né? Você tá deixando ele fortemente atrelado, né? Acoplado ou não. Então, você pode pensar dessa maneira. Nesse caso, eu vou deixar aqui sim. Eu vou colocar aqui. A princípio, a gente pode que a nossa disciplina seja... Ela seja... Não tenha professor associado num primeiro momento. A gente pode pensar dessa maneira. Então, fazemos desse jeito. Então, no lado do detentor, né? Da classe detentora, da chave primária, que é a classe onde tá o muitos, né? O N, a gente faz dessa maneira. Aí, uma outra coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, ó. Na classe de professor, que é a classe onde tá aqui, ó. Vamos voltar. Onde tá o one, né? A cardinalidade um. A gente pode melhorar aqui o seguinte, ó. É o one to many. Só que agora a gente pode ter... A gente pode ter aqui a nossa lista, né? De disciplinas. Mas uma coisa que nós podemos passar aqui pra essa... Pra esse relacionamento one to many é o seguinte. A gente pode falar aqui. Esse relacionamento, né? Que tem a minha chave primária. Olha, eu tô nesse relacionamento e a minha chave primária desse relacionamento um, pra muitas, ela é mapeada. Aí, você passa aqui o nome do atributo da classe, né? Que está mapeando a tua chave primária. Tá manipulando, né? Você, o seu próprio objeto. Então, você pode pensar dessa maneira. Não necessariamente chave primária. Mas você vai pensar o seguinte, olha. Eu tô aqui na minha classe, eu tô num relacionamento um pra N e eu sou o um. Então, a classe que detém a tabela, a classe que detém a minha chave primária, tem um objeto lá que a gente tem que pegar exatamente o nome. Que eu vou estar mapeado. Então, qual que é o nome? Aqui tá sendo professor. Então, a gente tem que vir e falar que nós estamos sendo, que o professor, a classe professor está sendo mapeada nesse relacionamento, né? De disciplinas. E, automaticamente, ele vai detectar que é disciplinas aqui por conta da lista. Mas está sendo mapeada aqui pro professor. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer dessa maneira. Aí, a gente tem outras coisas que dá pra fazer, né? Que eu tenho muitos outros detalhes aqui pra fazer. Mas vamos fazer desse jeito aqui por hora. O que eu vou voltar aqui, ó, eu tô aqui no nosso MySQL Workbench. Uma coisa que eu vou fazer é, eu vou dar um refresh aqui, ó, clicando nesse botãozinho aqui em cima. Eu vou vir aqui nas nossas tabelas e eu vou simplesmente apagar a tabela de disciplinas e professores. Vamos dar um drop aqui. Drop table. Vamos fazer isso aqui. Executar. Eu acredito que a tabela de professores, mesmo tendo aqui, ela não vai dar nenhum problema, porque ela não tem nenhuma chave primária nem nada. Feito isso, vamos ver o que acontece. Deixa eu dar um play. Um rerun aqui, né? Vamos ver se abre aqui o terminal. Não abriu. Aqui. Stop and rerun. Vamos ver o que acontece aqui. O que ele vai gerar? O que o Spring vai gerar? Muito bem, ó. Dessa vez, aparentemente, não criou nenhuma tabela intermediária. Quando a gente colocou o many, o one to many, né? E o many to one, criou-se uma tabela intermediária e aparentemente agora não. Vamos ver aqui, ó. No terminal, talvez esteja maior, seja mais fácil. Vamos mostrar aqui um show tables. Olha só, agora nós não temos essa tabela intermediária. O que a gente pode fazer é mostrar a descrição das disciplinas. Continuamos aqui com o professor ID, tá? A gente continua com esse nome. E agora a gente conseguiu fazer esse relacionamento bonitinho, né? Esse mapeamento certinho, como a gente queria, usando o Spring. Usando o Spring Data aqui por debaixo. Usa o Hibernate, né? Essa biblioteca aí, né? Essa biblioteca de persistência de dados. Muito bem. Já temos 16 minutos e meio. Vou parar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente continua explorando ainda mais essa parte de relacionamentos. Tem muita coisa ainda, pessoal? Fique com a gente. Tchau.